Vamos querer ser protagonistas, vamos querer pressionar, vamos querer ser agressivos, vamos querer, quando perdemos bola, reagir à perda. Agora, sabemos que isto é tudo muito bonito na teoria, mas depois o Sporting tem jogadores que em frações de segundos desmontam isto tudo. Vou jogar aquilo que o Sporting deixa a jogar. Não podemos esquecer que temos um adversário de muita valia, para mim a melhor equipe em Portugal a jogar. É um jogo diferente, jogar com, se calhar muitos deles nunca jogaram com 15, 20 mil pessoas, e vão enfrentar isso, e é diferente poder jogar contra jogadores que eles veem na televisão quase todos os fins de semana, e por acaso temos muitos jogadores que são Sportingistas também. Obviamente para muitos deles essa alegria é diferente, jogar no estádio onde eles se calhar sempre sonharam e não conseguiram. Motivação diária, compromisso diário, e tentar fazer, desfrutar do jogo, que é um prémio. Nós queríamos um Sporting, ou um grande, fora, portanto, saímos um grande fora, agora temos que ir lá e desfrutar do jogo. Honrar o clube, honrar os nossos adeptos, honrar a gente de Dume, que são adeptos fervorosos, e neste momento eles estão um bocadinho chateados connosco, e eu percebo isso, portanto, cabe-nos a nós tentar lutar por eles. Os nossos pais, certamente, que vão lá estar na bancada, por aquilo, os sacrifícios que eles fizeram por muitos deles, que é levá-los aos treinos para um dia, poder-los vê-los nestes patamares, portanto, também vão estar orgulhosos de ver os filhos lá, portanto, tem tudo para ser um dia de festa.